Olá meus alunos, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade com as nossas tarefas, agora a gente vai falar de lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Peguem o material de vocês aí e vamos começar. Nós temos aqui uma questão da página 13, a questão 5. Um motociclista deseja saltar um fosso de largura de 4 metros, ó, vocês estão vendo aqui, ó, o fosso que ele quer saltar, né? Ele quer se radicalizar aí, que separa duas plataformas horizontais. As plataformas, eles são em níveis diferentes, estão vendo aqui, ó, a diferença desse nível para esse, sendo que a primeira se encontra a 1,25 ao nível da segunda, como mostra a figura. Vamos agora para a análise? O motociclista salta o vão com certa velocidade e alcança a plataforma inferior, ou, tocando-a com as duas rodas da motocicleta ao mesmo tempo. Sabendo que a distância entre os eixos da roda é 1 metro e admitindo gravidade igual a 10, vamos determinar, letra A, o tempo gastro entre o instante em que ele deixa a plataforma superior e atinge a inferior. Nesse caso, a gente vai fazer uma análise de movimento na vertical, porque está falando de desnível, tudo bem? Então vamos lá, utilizando a equação do MUV aí, que a gente já aprendeu, a altura inicial mais a velocidade inicial em relação ao vertical, vezes o tempo, mais a gravidade dividido por 2, vezes o tempo ao quadrado. Então vamos lá, ele vai saltar aqui, ó, a altura inicial dele ainda não tem, né? E aí a gente vai ter 1,25, altura inicial 0, velocidade na vertical também 0, ele está ali parado, ele ainda não começou a fazer o movimento dele, mais a gravidade vezes o tempo. Então vamos descobrir esse tempo aí que ele se lançou de uma ponta a outra. 10 dividido por 2 aqui, 5T ao quadrado, 1,25, então eu vou ter aí T ao quadrado, 1,25 dividido por 5, logo eu vou ter o quê? 1,25 dividido por 5 eu vou ter 0,25. A raiz de 0,25, 0,5 segundos, tudo bem? Vamos para a letra B? A menor velocidade com que o motociclista deve deixar a plataforma superior para que não caia no fosso. Agora a gente vai trabalhar com o movimento na horizontal, que é o alcance dele. Então vamos lá. Posição dele, né, na horizontal, posição inicial, velocidade inicial em relação à horizontal, vezes o tempo. Bom, eu vou ter aí a posição que ele deve alcançar 4 metros. Posição inicial dele, 4, mais a velocidade na horizontal, vezes o tempo que ele já percorreu. Logo, a velocidade na horizontal, eu vou ter 4 dividido por 0,5. Ah, professora, eu não sei fazer essa divisão não. Vamos lá. Posso andar uma casa aqui e acrescentar um zero, então eu vou ter 8 metros por segundo. Tudo bem? Eu aguardo vocês na próxima questão. Tchau. Tchau. Tchau.